Estamos aqui com o Major Ribeiro, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o Pedrão, como é que está sendo essa festa, o Pedrão 2017. Boa noite a todos, informar que o evento transcorre da melhor forma possível, bastante pacífico, estamos com um efetivo compatível com a quantidade de público e graças a Deus até agora está tudo em paz.